Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype, o seu canal de dicas diárias de inglês. Para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, focadas em conversação, basta entrar em contato com a professora Erica ou com o professor Newton. Preços super acessíveis. Então hoje nós vamos ver a nossa expressão idiomática de hoje que é PUSHING UP DAISES PUSHING UP DAISES Então o que significa PUSHING UP DAISES? PUSHING UP DAISES é bater as botas, morrer, ir para o beleléu, ir para o saco. É uma expressão assim, PUSHING UP DAISES, porque a daisy, que é margarida, é o que dá no cemitério, PUSHING UP, você deita, dorme, o sono é terno, está lá morto e vai empurrando as margaridas para cima. Essa é a ideia, PUSHING UP DAISES, bater as botas. He is not pushing up daisy. Ele não está morto. If you don't quit smoking, you will be pushing up daisy soon. Se você não parar de fumar, você vai acabar batendo as botas em breve. She doesn't want to be pushing up daisy in some depressing cemetery. Ela não quer, PUSHING UP DAISES aqui seria ser enterrada, né? Ela não quer ser enterrada em algum, em um cemitério deprimente. Keep up the good work. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dê um like, subscreva no nosso canal. Caso vocês queiram aulas individuais de inglês por Skype, passem a entrar em contato com o professor Nilda ou com a professora Erika. Alright? Keep practicing English every day, every day. Repeat, repeat every day. And see you in the next video. Bye!